Bailon Walt Center completando este ano 25 anos de bom atendimento e bons serviços. É o que diz o Leandro Bailon. Muito bom, Bob. É isso aí. E a gente faz aniversário e quem ganha é você, nosso cliente. Aquele que a gente preza muito, que considera o nosso maior patrimônio. Aqui na Bailon a gente não poupa esforços para satisfazer os nossos clientes. Venha para cá neste ano, neste mês, qualquer dia que você vai se surpreender com a gente. Aliás, eu até afirmo para você, eu também, além de ser amigo do Leandro, eu sou o cliente do Leandro. Aqui tem qualidade, tem bom preço, excelente atendimento. Você pode pagar com o seu cartão de crédito. Você pode ficar à vontade aqui na Bailon Walt Center. Essas são algumas das dicas principais que o Leandro passa para você. Muito bom. Aqui nossa equipe é formada de profissionais altamente competentes, especializados com equipamentos de ponta. E a gente é especialista em alinhamento, balanceamento, pneus, rodas, freio, suspensão, escapamento. Qualquer coisa que o seu carro necessite. Com a qualidade de 25 anos que só a Bailon tem. Antes de você sair com o seu carro, não esqueça. Dá uma passadinha aqui na Bailon Walt Center. Mas eu fiquei sabendo que tem uma surpresa para você. É isso, Leandro? Muito bom. Vamos divulgar em primeira mão no seu programa aqui, Bob. Essa surpresa aqui, o pessoal vai gostar. Então aguenta aí que nós vamos até lá. Olha, em primeira mão para você, o Leandro vai te dar essa boa notícia. O que é isso daqui, Leandro? Anote aí, telespectador, cliente, amigo Bailon. Estamos aqui em frente à nossa loja da aviação, construindo mais um ponto de atendimento para você e seu carro ser bem cuidado com aquele carinho que há 25 anos a gente tem. E tem previsão de inauguração já, Leandro? Já temos a data também em primeira mão para você aqui que está nos assistindo. Dia 27 de maio de 2013, inaugura a Bailon Walt Center nº 8, uma loja revenda Bridgestone Firestone. A primeira de Praia Grande com toda a qualidade Bailon Walt Center. E com certeza você vai acompanhar porque nós estaremos aqui na inauguração prestigiando o Leandro Bailon. Bom, então você já anota aí o novo endereço da oitava loja. Qual é o endereço, Leandro? Aqui nós estamos na aviação em Praia Grande, Avenida Presidente Kennedy, nº 3340. Telefone? 3481-1225. E você também pode visitar o site www.bailon.com.br E você acompanha no vídeo o endereço mais próximo da sua casa. Bailon Walt Center. Confiança, credibilidade e respeito a você, o doutor do seu carro.